Um médico britânico morreu na prisão na Síria em vésperas de ser libertado. Abbas Khan estava preso por tratar os rebeldes. Foi alegadamente encontrado enforcado com o pijama na cela na prisão de Adra, em Damasco. A família não acredita na tese do suicídio dada pelas autoridades. Outros presos garantem que viram guardas levar o cirurgião ortopédico de 32 anos para fora da prisão. A mãe, que visitou Khan várias vezes, diz que a história do suicídio não faz sentido, até porque ele iria ser libertado esta semana. A família acusa a diplomacia britânica de pouco ou nada ter feito durante os 13 meses que durou a detenção.